Música Nossa cidade é Campo Grande Nosso estado Mato Grosso do Sul Nosso uniforme tem lindas cores Vermelho, branco e azul Clube grande, parte imponente Nos gramados não existe outro igual Clube União ABC O futebol é soberano e imortal Time de Guerreiros Grava o seu nome no futebol brasileiro Time de Guerreiros Em nossos corações sempre o primeiro Time de Guerreiros Orgulho do povo campograndense Clube União ABC Glorioso time sul Mato Grossense Nossa cidade é Campo Grande Nosso estado Mato Grosso do Sul Nosso uniforme tem lindas cores Vermelho, branco e azul Clube grande, parte imponente Nos gramados não existe outro igual Clube União ABC O futebol é soberano e imortal O futebol é soberano e imortal Time de Guerreiros Grava o seu nome no futebol brasileiro Time de Guerreiros Em nossos corações sempre o primeiro Time de Guerreiros Orgulho do povo campograndense Clube União ABC Glorioso time sul Mato Grossense 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 Obrigado.